Bem pessoal, uma péssima notícia para quem porventura tenha atualizado o seu Playstation 3. A Sony lançou uma atualização agora recentemente, né? O pessoal está dizendo que após essa atualização, bloqueou as mídias físicas do Playstation. Ou seja, você coloca um disco lá para poder rodar, o disco não está rodando. O pessoal não sabe se é algo intencional ou se foi sem querer que a Sony acabou na atualização fazendo esse bloqueio. Deixa eu dar uma olhada aqui, vou deixar o link na descrição para quem quiser ver mais detalhes aqui. A atualização que prometi melhorias acabou se tornando um verdadeiro vilão para o leitor de Blu-ray do console. Muitos jogadores descobriram, da pior maneira possível, que suas mídias físicas se tornaram peças de decoração, pelo menos temporariamente. E a comunidade? Bem, a reação não foi das melhores. Muitos acreditam que a Sony, sem querer ou será que querendo, acabou por aposentar uma das principais funcionalidades do Playstation 3. Ou seja, sua mídia física não funciona mais. Eu não tenho Playstation 3, não tenho nem como testar isso aqui. O lance, como o pessoal está dizendo aqui, é que nem todo mundo consegue comprar um console recente. Você não troca de console uma vez por ano, toda vez. Não é coisa comum de trocar. Você geralmente compra para ficar vários anos com ele. E muitos não conseguem ainda trocar até hoje. O pessoal está tentando descobrir uma forma de solucionar. Já tem gente dando dicas pela internet e tudo. Mas acreditam que, provavelmente, talvez a Sony, né? Se o pessoal começar a ter muita reclamação e você mandar, né? Talvez até mandar para ela, né? Reclamações sobre o que aconteceu. Venha numa nova atualização, um patch, né? De correção, corrigir esse problema. Então é isso. Quem tem Playstation 3 e não quer correr esse risco, talvez o ideal seja não atualizar. Não fazer essa atualização recente que saiu para o Playstation 3, né? Bom, então é isso. Vou deixar o link na descrição para quem quiser mais detalhes dessa página. Por favor, se inscreva no canal. Curta, compartilhe. Compre pelo link na descrição. Se inscreva no canal. É um canal novo, Playstation Power, somente sobre Playstation. Eu tenho também o canal Xlucas, que já é monetizado. E estou querendo monetizar esse Playstation Power. Por favor, pessoal, me dá uma força aí. Então valeu, até o próximo. E vamos disseminar conhecimento e amor. Já tem muito ódio e ignorância no mundo. Valeu, até o próximo.